Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A gente volta aqui pra falar depois da estreia do Atlético na Copa do Brasil. Não foi um resultado positivo pelo resultado em si. O Atlético acabou perdendo para o Flamengo, mas eu acho que a gente pode olhar esse jogo como um ponto marcante da temporada. Primeiro, por uma reação, já que o Atlético teve um desempenho, apesar da derrota muito superior ao que teve ao longo de toda a temporada. O Atlético teve bons jogos, mas se você for pegar um contexto geral ou a somatória de tudo, foi um Atlético que jogou mal. O Atlético de 2020 não tem um bom futebol, não tem bons resultados. Acho que uma coisa é consequência da outra, mas a gente viu uma atuação que foi convincente contra o Flamengo, que sim, estava desfalcado, sim, não estava dando toda a atenção do mundo. Esse jogo hoje não deixa de ser um Flamengo coelho absurdo, não deixa de ser um Flamengo de Pedro. De vitinho, de peças muito importantes e muito caras também, né? Porque a gente tem que falar que é o time mais rico do Brasil. Então, de qualquer maneira, acho que a gente pode olhar de maneira positiva para a atuação de ontem. Muita gente acabou ficando empolgada, também acho que não é isso. Tenho um cuidado enorme aqui para a gente não glamorizar derrotas. Derrotas são sempre derrotas, vitórias são sempre vitórias. Mas acho que os contextos também importam bastante. Então, foi uma vitória, foi uma derrota que poderia ter sido uma vitória. A gente ainda contou com uma noite inspirada do Neneca, o Atlético, que vem sofrendo com atuações inspiradas de goleiros. Ele já foi Valter, ele já foi Lomba, agora foi o Neneca. Mas, enfim, eu estou aqui para falar de dois jogadores específicos. De dois jogadores muito diferentes, na minha concepção, no momento de carreira, absolutamente tudo. Mas foram dois jogadores marcantes nessa boa atuação do Atlético, principalmente no setor ofensivo. Que é o setor que eu acho que o Atlético mais sofre na temporada, né? Sofre muitos gols na defesa, tem o Santos falhando, tem o Thiago Reneno falhando. Mas acho que lá na frente, o grande problema foi o setor onde a gente perdeu mais gente. Perdeu o Rony, de qualquer maneira, perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Cilino, perdeu o Tony Anderson, perdeu o Braia Romero, perdeu, enfim, perdeu muita gente. E está difícil fazer essa reconstrução ao Atlético, tudo esse cara dizendo, ah, Fabinho, pam, 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 pam. Mas acabou que um garoto que estava já no clube ano passado, um garoto que jogou o Campeonato Paranaense, foi o jogador que mais convenceu na ponta esquerda, assim. Eu já vinha falando há muito tempo aqui sobre o Reinaldo, né? Nenhuma grande surpresa, o nível de atuação que esse garoto teve. Porque acho que é um jogador que... ele é associativo. O termo que eu gosto de usar para definir o Reinaldo é associativo. O que é um jogador associativo? Ele sempre procura o companheiro. Ele teve uma, duas finalizações no jogo de ontem, uma que o Nené categorou de maneira absurda, ia ser um gol muito bonito. Mas foi um jogador que sempre procurou potencializar seus companheiros. Na sua primeira grande jogada tocou, o Ricão acabou perdendo, conseguiu botar uma bola na cabeça do Cittadini. E diferente de Carlos Eduardo, diferente de Giovanni pela esquerda, diferente de outras peças que já jogaram por ali, é um cara que consegue dialogar com seus companheiros. Tem qualidade o suficiente para receber uma bola. Tocar, fazer a dobradinha com o Marcio Azevedo, e depois, por muito tempo, eu vi o Atlético fazendo a jogada por fora. Que é o Marcio Azevedo fazendo o passe por fora para a velocidade do ponta. O Carlos Eduardo é um jogador velho, mas eu acho que a falta de capacidade técnica dele não permitiria executar várias jogadas. E uma dessas jogadas, essa jogada que o Atlético foi muito forte, usando o Marcio Azevedo e o Rônia no passado. Então, eu vejo o Reinaldo aparecendo e sendo um cara jogando para o grupo. O Atlético, em vários momentos, acaba tentando resolver a jogada sozinho. Os jogadores do Atlético, obviamente. Então, você ter um jogador com essa característica, ter um jogador com esse potencial, ter um jogador com esse comportamento, de querer potencializar os seus companheiros. Eu já vinha falando que eu sentia falta desse perfil de jogador vestindo a camisa do Atlético nesse lento. Acho que o Nicão é um jogador muito assim. Tadinho se comportou muito assim ano passado, mas esse ano está se mostrando um pouquinho, fominha demais. E eu falo até dos jogadores que subiram também. Você via o Pedrinho tentando finalizar as jogadas sozinhos, e o Fabinho tentando finalizar as jogadas sozinhos. Então, você ter essa possibilidade de velocidade, de um jogador que joga para o grupo, e de qualidade técnica, porque é um garoto de drible, é um garoto de boa finalização. Acho que a gente olha e fala, encontramos uma solução para a ponta esquerda. Isso também motiva a gente a testar mais jogos. A gente faz campanha aqui no canal, não é à toa. É para dar sequência para Kelvin, é para dar sequência para Jajá. Se duvidar, é para dar sequência para o Patrick, já que o companheiro ali do Thiago Helena ainda é uma grande coagreta, o Pedro Henrique disparou em um certo momento. A gente teve uma partida boa do Aguilar, do Zé Evaldo, mas não tem ninguém equiparando o nível de temporada. Então, é para olhar para os jogadores mais jovens, os jogadores que disputaram o Campeonato Paranaense, pelo time de aspirantes, Léo Gomes, a gente já tem um Christian muito consolidado. E eu olhei e falei, esses caras podem ajudar mais do que os jogadores que nosso antigo diretor de futebol trouxe. Então, quiser eu ver um Léo Gomes no lugar de Richard, pode ser uma intensidade de um meio campo diferente. A gente já vê um Reinaldo, a gente já vê um Christian. Enfim, é sempre um apelo para os jovens receberem cada vez mais espaço. O Atlético é um clube que está ali por causa da força da torcida, mas por grandes histórias e desenvolver grandes histórias como a história de Bruno, como a história de Renan, como a história de Bambu, é um objetivo do clube e não pode ser abandonado para dar espaço para jogadores que vieram só fazer uma temporada, ganhar um bom salário, estar no bom clube, disputar um bom calendário. Não, a gente está aqui para potencializar jogadores e histórias. E o Reinaldo é uma história que eu quero ver vestindo muito essa camisa, porque eu sei que ele pode corresponder bastante. E outro jogador deu uma história muito interessante também, de superação e tudo mais, virou série. E eu confesso que eu não imaginava que eu ia fazer um vídeo elogiando o Walter em 2020, porque apesar da qualidade, apesar de já ter decidido o jogo em Cotia Pamba, é um jogador que eu tenho muitas ressalvas. Mas deixei até para o final, para falar, que o Walter ontem conseguiu fazer algo que eu venho batendo na tecla e que o elenco do Atlético não consegue. Que é saber jogar no campo de ataque, saber distribuir jogos, saber jogar no vazio, saber dar ritmo de ataque a um time. O Walter ontem não teve seu grande momento na finalização, já que é um camisa nova, já que é um finalizador. Teve seus grandes momentos distribuindo o jogo, procurando seus companheiros, sabendo jogar no vazio. O Atlético tem um time super físico. Érico é um jogador físico, Cittadinho é um jogador físico, Cristian é um jogador físico. Você tem a velocidade do Reinaldo e o Atlético não aproveita isso. O Carlos Eduardo, no jogo contra o... No último jogo do Campeonato Brasileiro, que foi um fracasso contra o Grêmio, ele recebeu uma bola em velocidade e fez o gol. O Atlético tem uma dificuldade enorme de jogar nesses espaços vazios. E é algo que o futebol cada vez mais enxerga como tendência. A UEFA fala que o futebol é um jogo de espaços. Então, o Atlético não consegue aproveitar os espaços que o adversário dá. Ontem conseguiu, graças à boa atuação do Walter, e dá muito espaço lá atrás. Então, você ter um jogador que sabe aproveitar as nuances do campo é muito interessante. Como eu falei, não é um jogador que confio, não é um jogador que eu acho, que eu quero como titular. Confesso que depois da atuação eu estou em dúvida, mas a capacidade de distribuição de jogo do Walter, capacidade de leitura e de potencializar seus companheiros também, porque eu voltei em muitos momentos saudade para entrar Eric, para entrar Cittadini, para entrar Reinaldo, para entrar Nicole. Então, é o que eu quero ver. Então, são dois jogadores, como eu falei, com perfis diferentes, com histórias diferentes, com momentos muito diferentes, mas tiveram atuações que mostram que podem ser jogadores úteis. O Reinaldo, eu acho que deve ser titular, o Walter, começa a brigar para ser titular de uma maneira diferente, já que o Renato Casito começou marcando gols, mas também é outro jogador que eu não confio muito e acho que você ter essa qualidade de distribuir jogo, de você ter essa qualidade de sair da área, manter a bola no ataque, o Atlético não pode ser o time que venceu no Campeonato Brasileiro, que a bola bate no ataque e volta. É algo que vai ser muito nocivo para a temporada toda em um momento que o Atlético precisa de resultado para ficar na Série A. O Atlético não precisa de resultado para ser campeão, precisa de resultado para ficar na Série A. então saber ficar com a bola no ataque vai ser um quesito, um critério muito importante para esse segundo turno que o Atlético precisa fazer, tem um finalzinho primeiro, mas ainda tem um segundo turno todo aí. Então é isso, rapaziada, eu queria destacar esses dois jogadores porque acho que tiveram atuações muito importantes e destacam pontos táticos e técnicos do time que a gente já vinha falando aqui, fiquei muito feliz com a atuação do Reinaldo, o Walter é um jogador que eu sei que agrada muita gente, então é isso, vamos juntos, é mais.